O que é? Puxa, olha o meu rei Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando, ó Olha a máquina Tá isso, só a gente vai falar até agora Reclamando pra mãe Opa, tira a foto direita de mim Vitor, olha o que é? Olha, olha Olha o que é? Olha o que é? Olha, olha, olha Ah, não! Ah, não!